Bravo! Bravo! Bravo, bravo! Bravo, Neza! legislativa our own our old our own our own Obrigado. O meu irmão, eu vou fazer um trabalho para o FPL. É o fiel Ninhabjabindi Jijizekwiririmga Tue se Yaratugabie Moravizi Yihab an struggly Ijianye Nurukundo Arulkicambere Burja Ijianyana Madjambere Vuku Gavira Awa Kukund O Kogawaii, O Kogawaii, O Kogawaii, Avaquifuri-se, Gutei-rimbele. Nishacimenye, So, Chiri-muungha. Muito obrigado. 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 Agora, nós vamos ver conhecimentos. Eles vão ver o conhecimento, o conhecimento, a mente. Nao ui cheio kabiri limba gusa, u kabivuga munvugo gusa, udakora ibibiguha, nacho agerafo. Nao ui cheio kabiri limba gusa, udakora ibibigua, udakora ibibigua, udakora ibibigua, udakora ibibigua, udakora ibibigua. Guterimberinawe dusi zinyuma. Ibiya dutandu kaniji, mumateka, tuzi yashizi tujana dusi zinyuma. Tuwara virenzi. Uri munyarguanda uesi. Ndetsonu utaru munyarguanda, rikwari murguanda. Vigomba kumujeraho, kuturiha mungi, kuturi kumungi. Kandiko, dukora, kuturiha mungi, kuturiha mungi. Mungi, kuturiha mungi. Mungi, kuturiha mungi. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? O? O que é? 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 O que é?